Bom dia, meus queridos! São as seis da manhã e vamos começar esse dia com o pé direito. Temos muitas coisas para falar de hoje. Vamos falar sobre o Pacheco vai para cima do STF. Muito interessante, né? Que por tanto tempo o Pacheco tem sido um banana, uma banana madura, e hoje o Pacheco decide fazer algo interessantíssimo, né? Nós vemos agora, por exemplo, o PSDB dizendo que não ficará com Lula, ou seja, começa a ir para cima. Isso aí fica feio, o negócio está ficando cada vez mais feio para o que está acontecendo. Finalmente, a oposição começou a lutar pelos seus. O coronel lá vai poder até ser solto porque finalmente alguém fez algumas coisas. Então a gente vai ter um papo aqui, fazer um giro de notícias também. muitas coisas interessantes. Falar um pouquinho sobre o presidente Donald Trump, situação dele aqui nos Estados Unidos. Falar também sobre uma situação que muitas pessoas não estão entendendo. E eu preciso te explicar aonde um fazendeiro acabou de ser preso pela Polícia Federal porque ele ameaçou o Lula. Então a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Então fica junto com a gente aí. Quem é que está assistindo a gente todos os dias? Fábio, olha, os vídeos das seis da manhã já virou para mim como costume. Todo dia, seis da manhã, eu tenho assistido. Dá um high five aí. Bota um high five aí para ver quem é que faz isso todos os dias. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Esse mês tem bombado. Nós tivemos mais de quase oito mil pessoas novas entrando no nosso canal esse mês. Sensacional. Facebook, estamos próximos a alcançar o número de 300 mil inscritos, bombando. Vocês compartilharam semana passada, batemos o recorde, 39 mil vezes. Vocês compartilharam os nossos vídeos durante uma semana. Quer dizer, muita coisa boa acontecendo. E eu tenho falado para você que o governo Lula, o regime Lula, tem sofrido desafios que vai acabar com esse governo. E nós precisamos disso. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, está aí. O Vida Gringa Pix, arroba, ponto com. Vamos começar aqui com o Pacheco. O Pacheco acordou. Não sei o que exatamente aconteceu com o Pacheco. Mas o Pacheco foi para cima do Alexandre de Moraes. Vamos lá, Vila. Uma opção política. Olha isso aqui. Houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele combinada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o furo de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. O grande questionamento em termos práticos contra isso... Materam palma. Primeira vez que eu vi. ...que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo e equiparado a hediondo. Preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão, num caso concreto, de descriminalização de um tipo penal criada a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, aníngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do poder legislativo. Uau! Pessoal, olha, tem muito, pessoal, tem muito, mas muito, muito tempo que eu não vejo o Pacheco ser aplaudido, né? Nem lembro se já vi para dizer a verdade para você. Mas o que acontece? Isso aqui é muito sério, pessoal. Nós falamos um pouco no vídeo de ontem e precisamos falar mais, porque isso aqui é uma coisa seríssima. E olha que eu e você não estamos nem entrando no mérito, nós não estamos nem entrando no mérito, né, da questão da legalização disso, que eu sou totalmente contra, eu sou contra totalmente. Por quê? Porque eu não quero que seja liberado algo que faça mal às pessoas. Você liberar algo que faz mal, você está dando o fácil acesso a essas coisas. Então é problemático, mas nós não estamos entrando nesse mérito. porque não deve chegar a esse mérito. Porque a grande realidade é, como foi falado pelo próprio Pacheco, eles estão fazendo o papel do Senado, do Congresso. É como se nós vivêssemos hoje o STF como se fosse um Senado trans. Ele é o STF, mas se identifica como senadores e fazem leis. Mais ou menos isso. É um STF que se identifica como deputado federal e faz leis. E o problema é como nós falamos um pouco no dia de ontem, precisamos falar mais, porque isso aqui é um absurdo. muitos de vocês têm filhos, têm netos, têm sobrinhos, têm pessoas jovens em sua casa e você sabe o perigo que é isso para essas crianças, ainda mais liberando esse negócio. E a questão é essa, como que você libera A se você não tem como comprar A? Por exemplo, nos Estados Unidos, você sabe que em vários lugares a maconha é liberada. Então, primeiro, não foi a Suprema Corte que liberou, não foi nenhum juiz que liberou, mas foram os deputados que liberaram, no caso, os deputados estaduais, porque nos Estados Unidos nós temos cada estado tem sua independência. Então, o estado da Califórnia decidiu liberar a maconha, mas eles liberaram lugares para vender, lugares para plantar, ou seja, todo um processo foi feito. Você pode falar, ah, mas eu discordo da questão da liberação, parabéns, mas você tem que concordar que quem decidiu isso foram os deputados escolhidos pelo povo. E foi feito da maneira certa, com todos os degrais, ponto um, ponto dois, ponto três. Ok, se você libera essa quantia, o cara não será preso por estar carregando isso? Ué, mas aonde ele que compra? É proibido comprar, então como que ele tem? Como que uma pessoa pode ter em sua posição, possessão, algo que você não pode comprar? Então, é um absurdo. Se isso é proibido vender, então é proibido comprar. Então, eu não posso isso ser legalizado na questão da lógica. mas o Brasil não tem lógica, o Brasil foge da realidade e nós precisamos falar mais do que isso, precisamos pressionar os nossos deputados e senadores para evitar que isso passe, entendeu? Porque se passar, certamente, vai prejudicar muita gente do nosso Brasil. Aqui também, nós temos essa situação aqui que eu gostei, essa aqui eu gostei, que finalmente, o deputado, dos deputados, dos nossos, explicar uma coisa interessante. Olha só isso aqui. Senhor presidente, logo de início, já digo que vou dividir o meu tempo com o deputado André, que eu tenho apenas um rápido informe para fazer. Nós, da oposição, protocolamos agora, neste momento, nessa comissão, um requerimento para que seja votado e aprovado, esperamos nós, de pedido de soltura do coronel Naime. É o requerimento 1529 de 2023. E por que nós fizemos esse requerimento? Porque todas as investigações que nós fizemos e todas as provas que nós estamos colhendo até agora não mostram nenhum indicativo para que ele ainda permaneça preso. Pelo contrário, senhor presidente, o coronel Klepter, que foi o responsável por deixar os policiais do Distrito Federal dentro de suas casas no dia 8, isso que é completamente atípico, nós ouvimos isso aqui dentro da CPMI, o coronel Klepter foi promovido. Então, o responsável por deixar os policiais dentro de suas casas, Laura, ele foi depois promovido pelo Capelli, foi o interventor da Segurança Pública aqui do Distrito Federal. E é curioso nós percebermos que aqueles que dizem que são favoráveis à investigação são completamente contra. eu achei completamente indelicado, senhor presidente, a deputada Jandira vir aqui expor publicamente os termos das nossas conversas na reunião lá de baixo. Eu poderia aqui, inclusive, dizer o seguinte, olha, eles fizeram um acordo para votar com o fotógrafo, para votar a convocação do fotógrafo, depois chegaram aqui e fizeram essa cena toda só para a imprensa achar que não, eles são contra, mas lá embaixo o governo aceitou votar a convocação do fotógrafo e que aqui em cima só foi jogo de cena. Todo mundo sabe disso. Então, é muito indelicado da parte da deputada Jandira ficar expondo as conversas que nós temos nas reuniões privadas. Eu encerro aqui e passo para o deputado André. É, poxa, parabéns, né? O Coronel Nain, ele realmente, nós observamos, nós participamos, nós vimos a live da CPMI quando ele estava presente e ele provou, ele teve naquele caso que provar a sua inocência e mesmo os petistas viram isso nele, viram que ele realmente não cometeu nenhum tipo de crime. O cara estava trabalhando. O mais absurdo é você ver o G. Dias que estava dando água para as pessoas que estavam ali dentro, esse cara está solto e o Coronel está preso, aquele Coronel que estava prendendo o G. Dias está preso. É um absurdo. É um absurdo. Então, finalmente, a oposição desperta e cria um protocolo para poder soltá-lo. Você sabe que ele está passando dificuldades na prisão. Você sabe que ele perdeu muito peso. Então, é muito complicado. É muito complicado o que está acontecendo no nosso Brasil. Mas, eu acho que isso vai mudar. Essas coisas vão mudar. talvez ele até venha a ser solto. Talvez ele venha a ser solto. Vai ser interessante isso. Eu acho que a gente precisa mais da direita brigando para que solte as pessoas. Eu acho que isso é muito importante para a gente ver. Espera aí, deixa eu ver isso aqui para a gente ver o que está acontecendo aqui no nosso situação. Vamos lá. Olha só essa outra aqui. Vou mostrar essa situação que está acontecendo aqui. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Olha o que está acontecendo aqui. Olha isso aqui. Nota oficial. PSDB não fará parte do governo Lula. Olha só, hein? Olha só. O PSDB não fará parte do atual governo federal comandado pelo PT em cargo nenhum e sob nenhum pretexto. Respeitamos o presidente Lula. Ele é o presidente do Brasil. foi eleito pelos brasileiros e temos a executiva nacional. Nossos governadores, senadores, deputados, prefeitos, vereadores, o dever de ter com o atual governo Lula uma relação institucional em defesa da população brasileira e do Brasil. Assim, continuaremos sempre. Queremos um Brasil melhor. Sim, atuaremos para isso como oposição consequente, que reconhece que não era mais possível continuar como estávamos, quer dizer, com o bolsonarismo, mas que também sabe que o país ainda não tem um caminho claro, seguro e sereno do futuro. O atual governo do PT não tem promovido ações consistentes de reconheciação nacional, talvez porque, em sua essência, não queira, não saiba ou não consiga fazê-lo. Esta é uma das muitas divergências que temos com o PT e que ele representa. Somos diferentes, inclusive no jeito de fazer oposição. O PT votou contra a Constituição de 84, o PT foi contra o Plano Real, atacaram ferozmente a lei de responsabilidade fiscal, fizeram campanha irresponsável pelo impeachment de Fernando Henrique por mera disputa política eleitoral. Nossa oposição hoje não é o Brasil e o presidente Lula poderá contar com o PSDB quando o melhor para o país estiver em jogo. Mas faremos isso do lugar que o povo brasileiro nos colocou na eleição passada, na oposição. E vamos apresentar propostas em 2026 para que a população brasileira tenha uma alternativa para que os brasileiros não tenham que escolher entre o pior e o menos pior. Então, basicamente, o PSDB ele simplesmente assumiu que é contra Lula e contra o bolsonarismo, ou seja, assumiu a terceira via. Dá para entender todo mundo que é a terceira via. O que nós temos que entender aqui que é o seguinte, o PSDB era o partido que o Alexandre de Moraes era afiliado. Nós sabemos disso. O PSDB era o partido do Alckmin, que supostamente deixou depois de 30 anos, 30 e poucos anos. Então, o que acontece? Nós estamos vendo, nada mais nada menos, aquilo que a gente já previa, que o Brasil é um pilar de três, o Brasil vai, certamente, uma vez que eles já estão querendo eliminar o Bolsonaro fora do jogo político, eles vão apontar o canhão para o Lula e você começa a ver agora o canhão sendo apontado por o Lula e você vê o PSDB se distanciando. Você viu, por exemplo, o Omar Aziz uma coisa inacreditável. Nós mostramos o vídeo para você ontem, o Omar Aziz ele indo para cima do Lula, do Dino. Quer dizer, para cima do Dino? Como é que pode ir para cima do Dino? Então, realmente, eles começam a entender que a situação está complicada. O Lula começa a ficar com medo. Então, é complicado o que a gente está vendo. O Omar Aziz, quem é que podia prever que o Omar Aziz do PSD, se eu não me engano, o Omar Aziz iria ir para cima do Flávio Dino? Então, a gente começa a entender que existe um centrão, existe esse centrão e esse centrão não é pró-Lula. Mais uma vez, eu repito, o Lula quer que você pense que ele está forte, ele não está. O centrão não é pró-Lula. Em vez do Lula ter dominado o centrão, o centrão está dominando o Lula. E o centrão não quer o Lula, nunca quis o Lula, só usou o Lula para poder tirar o presidente Bolsonaro. Basicamente, foi isso que aconteceu. Agora, vamos aqui a coisas muito interessantes que estão acontecendo no Brasil nesse giro de notícias. também vamos falar sobre o presidente Donald Trump, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos lá. Quem é que continua desde o começo da live? Dá um five aí, bota um five no comentário que é importante. Olha aí, Polícia Federal prende fazendeiro que ameaçou dar tiro em Lula, no Pará. Bom, nós temos que parar isso aqui que eu preciso dar um puxão de orelha nessa direita. Muitas pessoas dizem que a direita está sendo perseguida. Concordo. muitas pessoas dizem que existe uma injustiça acontecendo hoje com a direita. Concordo. Agora, o que nós temos que entender e tentar diferenciar, e você presta atenção nos meus vídeos, entenda a diferença do que é um conservador equilibrado, coerente, do que são pessoas que dizem ser conservadoras, mas você vê que eles saem da coerência, você vê que eles usam o fígado, então você começa a entender, você começa a entender a jogada. O que está acontecendo aqui? Você, da direita, você, conservador, tem que parar de ir para cima de pessoas e começar a atacar ideias. Nós não atacamos pessoas, nós atacamos ideias, nós combatemos ideias e não pessoa, nós criticamos ideias e não pessoas, nós vamos para cima de ideias e não pessoas, uma pessoa que ameaça qualquer que seja o político, cara, você está cometendo um crime, você não pode ameaçar, você não pode ir para cima das pessoas, vá para cima das ideias e não de pessoas, a direita tem que aprender isso, quase todo dia eu brigo com pessoas no grupo de WhatsApp, por quê? Porque as pessoas ao invés de ir criticar ideias, brigar com ideias, eles querem brigar com pessoas, querem xingar pessoas, e isso é completamente errado e você só vai ganhar uma prisão, então esse cara vai ser preso por um bravateiro, claro que é um bravateiro, porque cachorro que late não morde, então é um bravateiro que vai passar algum tempo na cadeia, agora por quê? Porque não teve o discernimento de entender que a nossa briga não é contra pessoas, é contra ideias, você não está preocupado, por exemplo, eu não estou xingando o Alexandre de Moraes por ele ter votado para a liberação das drogas, eu estou brigando com a ideia do STF liberar as drogas, está vendo a diferença? Você pode fazer um vídeo e xingar o Alexandre de Moraes, o que vai acontecer? Você vai acabar sendo processado, perder o seu canal e muitas coisas ruins vão acontecer, e eu discordo, porque não é para ir para cima dele, você tem que criticar a ideia, qual é a ideia? a ideia é que eles acham que um STF pode criar uma lei, e não pode, por isso nós temos os legisladores para criar as leis, então, eu sou contra a ideia da criação, da ideia de liberar as drogas, então, eu sou contra a ideia, eu estou falando da ideia, eu não estou atacando A, B ou C, ou ameaçando, eu sempre falei para você no dia de hoje, mais do que nunca, tenha cuidado com o que você fala, aquilo que não era crime agora já é, então vamos ter coerência, vamos ir para cima das ideias, esqueça a pessoa, esqueça o lado pessoal, se você fizer isso, você simplesmente falar, criticar, ideias e não pessoas, você não será preso, dizem que tem uma lista aí de youtubers youtubers que serão presos, youtubers que serão presos, você pode ver todos esses youtubers, a diferença que nós estamos vendo agora daqueles que estão sendo presos, daqueles que não estão sendo presos, é o que não estão sendo presos, atacam ideias, criticam ideias, e aqueles que já foram presos, ou provavelmente serão presos, são aqueles que atacam pessoas, eles não atacam ideias, atacam as pessoas, e isso é um problema muito sério que nós temos hoje no nosso Brasil, então não ataque pessoas, ataque ideias. Trump se declara inocente de acusação sobre a eleição de 2020, a realidade pessoal, nós temos aqui alguns cenários, vamos botar aqui uns cenários do presidente Donald Trump para você, primeiro, se o presidente Donald Trump ganhar, será muito bom para o Brasil, porque o Lula perde um apoio gigantesco nos Estados Unidos, que já está perdendo anyway, mas vamos lá, o que pode acontecer, o Trump simplesmente ser inocentado, continuar indo para a carreira, indo para a presidência. Dois, o presidente Donald Trump, ele pode ser até preso e assim mesmo concorrer à eleição e virar presidente, mesmo preso, porque seria uma prisão doméstica e nos Estados Unidos não existe esse negócio de ficha limpa, então ainda que ele fosse preso de uma maneira doméstica para responder a liberdade, ele poderia se tornar o presidente dos Estados Unidos. E três, eles estão buscando uma forma para deixá-lo inelegível. Nos Estados Unidos é muito mais difícil de deixar um presidente inelegível do que no Brasil, tanto é que nunca aconteceu. Agora, o que acontece, eles estão tentando colocar não somente um crime, mas dizer que ele tentou dar um golpe de Estado. Isso aí poderia, em tese, tirar, caçar o seu mandato, caçar no caso, ele não poderia mais virar presidente dos Estados Unidos. Então isso é muito sério. O problema de fazer análise sobre o que vai acontecer é que se nós tivéssemos, se ele tivesse sendo julgado no Texas, se ele tivesse sendo julgado na Flórida ou em qualquer outro Estado que seja um Estado ou republicano ou um Estado verdadeiro, ele teria sido absorvido, não teria nem levantado um caso contra ele. Mas ele está sendo julgado no lugar que é totalmente de esquerda, então é muito complicado porque é uma guerra política. Vamos lá. Dino afronta CPMI e não cede imagens do dia 8. Cara, isso aqui é o que me deixa a pé da vida, né? Falaram, 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 o Dino simplesmente em outras palavras mandou cagar e não fez nada. Ele mandou um recado para o Moraes para que o Alexandre de Moraes liberasse, por isso que ele falou. Quer dizer, em outras palavras, eu vou tirar o meu da reta, vou falar com o Alexandre de Moraes, se ele libera, libera, e cadê o pessoal da CPMI? Cadê os protocolos aí para forçar, então, que ele entregue essas coisas? Vamos ver o que vai acontecer, mas tomara que aconteça algo. O PCC deu ordem para o sniper do tráfico se entregar, diz polícia. Eu acredito que sim, porque acontece, porque a polícia estava fazendo uma operação sensacional e essa operação, se esse cara não se entregasse, mais e mais pessoas seriam presas e claramente que as drogas seriam encontradas. O que acontece, pessoal? Você sabe que eu cresci ali no complexo do Alemão e o que os donos do morro falavam para a gente? Como a gente morava na favela, morava no morro, ele falava que era o seguinte, se alguém roubar uma televisão, se alguém roubar alguma coisa na sua casa, era para a gente não chamar a polícia, nós íamos com eles. Chegava lá em cima, falava com o gerente, olha, aconteceu isso, entraram na minha casa e roubaram a minha televisão, roubaram o meu rádio, o que você quer dizer. Ele falava para você, olha, não se preocupa, a gente vai encontrar essas coisas, tá? Muito obrigado por ter vindo para a gente, assim que os caras tratavam e assim ia. Por que isso, Fábio? Porque a organização criminosa era bem simples, a polícia chegava procurando por uma televisão que não valia nada, encontrava um carregamento de drogas, ou seja, eles poderiam perder milhões, literalmente, poderiam perder armamentos, poderiam perder contrabandos para você procurar uma televisão velha. Então não valia a pena uma questão de negócio desse crime organizado. Então eles faziam isso. Então a mesma coisa que o PCC viu e falou, cara, eles vão vir aqui procurando você, estão encontrando droga, estão encontrando arma, estão prendendo mais de 50 já, se entrega logo uma vez, a gente protege na cadeia, tudo bem. Foi isso que aconteceu, bem simples assim, qualquer pessoa que entende como o crime organizado no Brasil funciona, entendeu isso aqui. Cristiano Zanin toma posse no STF em cerimônia com Lula, Lira e Pacheco. Muitas pessoas estão dizendo que Lira estava muito próximo do Lula, que Pacheco está muito próximo. Pessoal, isso aqui é uma questão de formalidade, isso é o que acontece a todos os lados. Vá no comentário, diz para mim, você acha que o Zanin será ruim ou você acha que o Zanin será bom? Então bota ali, bota Z, ruim, Z, bom. Se você acha que o Zanin vai ser ruim, bota Z, ruim. Se você acha que o Zanin vai ser bom, você bota Zanin, bom. Eu quero ver a sua opinião. Eu não sei o que ele vai ser, eu acredito que ele pode, pode, surpreender muitas pessoas e ser um juiz muito menos pior do que vários que nós temos. Então vai ser menos pior do que a gente tem. Menos pior que o Alexandre de Moraes, menos pior do que o Barroso, menos pior do que o Gilmar Mendes. Ou seja, ele pode ser menos pior. Então eu acho que ele é um cara menos ideológico. Então isso aí é importante, não tem ideologia. Vamos ver como ele vai ser. É muito cedo para a gente falar, mas eu acho que a gente pode surpreender. Alvo de operação da PF, Marcos Duval, volta ao mandato e pede para o Senado não ficar de joelho. O Marcos Duval, você sabe que nós temos nossas críticas ao Marcos Duval, ele fez muitas coisas boas, muitas coisas ruins. É como a Carla Zambelli. Carla Zambelli fez coisas boas, mas a Carla Zambelli também se envolveu com um criminoso. Uma coisa assim, absurda, ela ter feito isso. O Duval é mais ou menos a mesma coisa. Ele fez muita coisa boa, mas também fez uma cagada que quase criminou o presidente Bolsonaro. Não sei de onde tirou essa ideia. Muito simples assim. Petrobras corta 76% dos empregos no Nordeste e diz que redução é plano estratégico. Faz o L. É só a única coisa que eu posso falar, você do Nordeste que fizeram o L. O Nordeste, o Lula ganhou, muitos fizeram o L. O que me dá tristeza é saber que também tivemos muitas pessoas que não fizeram o L, mas vão sofrer porque o L ganhou. 76%. É muita coisa. CPMI do 8 de janeiro, a relatora diz que ainda não vê elementos para convocar o presidente Bolsonaro. Exatamente. Não sei se é medo, não sei o que é. Verme de 46 mil anos é ressuscitado. Será que vocês estavam falando do Lula? Brincadeira. No permafrost por cientista. Cara, são essas coisas que me deixam a pé da vida. Para quê? Para quê que vai descongelar um verme de quase 50 mil anos? Quem é que sabe o que tem nesse verme? Quem é que... Se o negócio tem 50 mil anos, para quê dar desgraça descongelar? Algum tipo de vazamento? Cara, deixa esse negócio congelado. Pelo amor de Deus, cara. Os caras querem mexer em coisa que não é para mexer. Gerardo Alckmin deixa o PSDB após 33 anos, como eu falei para você. Olha aí, Moraes foi afiliado ao PSDB, é constitucionalista e ensinou, iniciou carreira como promotor. Você vê que realmente o sistema, ele está indo para cima do Lula. Você vê que o sistema já te distanciou e falou assim, Lula, não estamos com você. Já estamos preparando a terceira via para ganhar as eleições em 2026. O canhão começa a aprontar para o Lula e esses desafios é o que pode derrubar o Lula. Porque nós sempre falamos para você que aquele que botou o Lula no poder é aquele que pode derrubar o Lula. Quem botou o Lula no poder foi o sistema. O sistema pode derrubá-lo. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês aí, que vocês têm um dia maravilhoso. Estou super cansado hoje, trabalhei pra caramba, cheguei aqui agora para fazer essa live e tudo bem. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia maravilhoso e logo, logo, nós faremos outro vídeo com você. Tchau, tchau.